Fala galera, beleza? Jornicado aqui na área para virar mais um vídeo aqui para vocês E bom galera, hoje vamos falar sobre a atualização que teve ontem no CSGO Que foi a atualização dia 21 de maio, que teve 107 MB de atualização no jogo Bom galera, tivemos várias novidades aqui na Danger Zone, tá? A primeira é que o mapa Black Sight, ele voltou, né, pro mapa, né Quer dizer que agora você pode jogar Danger Zone novamente no mapa Black Sight Quer dizer que é o seguinte, ele tá em um sistema de rotação, né, de mapa Por exemplo, o mapa Sirocco, ele está disponível para se jogar nesse exato momento Só que daqui a um minuto, né, a gente vai poder jogar o mapa Black Sight Então quer dizer que ele tá com um sistema de rotação, né Eles não adotaram um sistema, por exemplo, igual do competitivo De você poder escolher qual mapa você quer jogar, né Tipo, por exemplo, ah, eu quero jogar Black Sight, não, agora eu quero jogar Sirocco Não, ele tá em um sistema de rotação, porque senão isso dividiria muito a comunidade Se eu não me engano, isso aconteceu no PUBG Que ele tinha um sistema lá de você poder escolher qual mapa que você queria jogar Mas só que, é, às vezes que ficava que alguns mapas quase não tinha jogador, né Enquanto outros tinha bastante Então pra não ficar um mapa que tem bastante jogador e outro mapa que não tem, né Eles tiveram que usar esse sistema de rotação, né Que faz com que todos os jogadores estão procurando o mesmo mapa Então agora vai fazer a transição aqui, ó Do mapa Sirocco pro Black Sight, ó Beleza, trocou pro Black Sight Então é mais ou menos isso, é sistema de rotação de 25 minutos, né O que é engraçado que agora, né, que a gente recebe Quando o mapa Sirocco foi lançado, a gente teve várias novidades, né Os perks, né, de poder controlar drone, escudo, né O exoesqueleto, etc Então todas essas novidades vão estar disponíveis no mapa Black Sight Então você pode testar aí e bolar novas ideias Pra quem tá testando algum novo Você pode jogar o mapa Black Sight com todas as novidades que foram adicionadas Ao passar do tempo depois do lançamento do mapa Sirocco Bom, galera, chegando aqui no mapa Sirocco, né Vou falar um pouco sobre as outras novidades que vieram aqui na Danger Zone Tá, que primeiro, né, foi mudado o perk, né De você nascer com o colete Agora você não nasce mais somente com o colete, né Você nasce com o colete e capacete, né Eles buffaram esse perk aqui Porque às vezes, nascer só com o colete não adiantava muita coisa, né Você às vezes pegava uma arma do chão O outro também pegava E na hora da trocação de tiro, o cara te acertava o HS E te matava com dois tiros Então não valia tanto a pena esse perk, assim, né Quanto a galera tava usando Então, aí eles tiveram que buffar Agora colocaram colete e capacete na hora que você nascer, tá Bom, galera, outra coisa Sobre o perk do bloqueador de sinal, né Que em inglês chama Jammer, Radar Agora ele dá interferência quando você estiver pilotando Quando ele estiver ativo, né Eu chamei uma aqui Que é o seguinte, né Eu vou apertar o B E eu vou ativar o upgrade do drone Piloto de drone, né Que se a gente apertar o mouse 1, a gente pode controlar o drone Né Que, por exemplo Eu vou Aqui, ativar o drone Beleza Quando o drone que eu estiver pilotando Estiver perto do Jammer Radar Ele vai dar interferência Aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Que o que é engraçado Essa interferência acontece Para todos os jogadores Tá Aqui, ó Tô chegando próximo Você nota que tá dando uma interferência Porque tem radar, né Então, beleza Eu perdi totalmente o sinal do meu drone Então Só porque eu tenho um radar Lembrando que eu pedi esse radar Não foi um jogador inimigo Então O bloqueador de sinal Ele impede Tanto os drones Dois inimigos Quanto o meu drone Então você tem que bolar Outras estratégias Eu acho isso interessante Porque esse perk, né Do Jammer Ele não tava sendo tão usado assim Né Então Isso dá uma albufada Nesse tipo de perk Outra coisa Que agora os drones voam mais devagar Quando eles estão carregando O airdrop É, né Que é aquela caixa Que dropa Ao decorrer do tempo Do mapa, né Que é aquela caixa Branca, né Que cai de paraquedas Né E sempre tem itens bons, né Que são os rifles Né Que se você Uma caixa dela cair E você pegar ela com o drone Né O drone vai tá com uma velocidade reduzida Né Então Pra reverter Esse negócio Você teria que fazer o seguinte, né Esperar um jogador destruir a caixa Aí você poderia pegar a arma do chão E pegar pra você Então seria Essa opção pra você reverter E não ficar com A velocidade reduzida E outras novidades Aqui no mapa Siroco, né Que foi adicionada As colisões ausentes Em vários modelos de portas E janelas do mapa Né E corrigido algum local Que o jogador poderia ficar preso Né No mapa E não poderia sair Então Isso também foi corrigido, né E sobre traduções Foram É Colocadas duas traduções no mapa Né Que a área de tanks Né Agora foi traduzida para português Né De tanques Né E a área EPC Foi traduzida para VBTP Né Que seria meio que a tradução Pro português Dessa palavra Né Que é como se fosse Que é a aparência desse carro Aqui ó Que parece Um tanque de guerra Por isso que foi Colocado esse nome Então é isso Bora falar sobre agora As novidades do mapa vertigo Bom galera Chegando aqui no mapa vertigo Né Tivemos uma mudança Na versão Wingman do jogo Né O braço direito Que agora ele voltou A usar o bombsite A Quando você for jogar O wingman Né Quer dizer que o wingman É o modo Né Do braço direito Né 2x2 Que ele só tem um bombsite só Né E ele tava Na versão anterior No bombsite B Agora ele mudou Pro bombsite A Né Porque foi aplicada Várias mudanças No bombsite A E eles tiveram Aí eles acharam melhor Colocar o wingman Né O que eu tô achando estranho Numa versão do wingman É que toda hora Eles tão mudando de bombe Né Eu acho que primeiro Começou com B Né Depois foram pro A Depois eles voltaram pro B E agora voltaram pro A Mano Se decide Eu já não tô mais com paciência De jogar o wingman Na vertigo Porque toda hora muda de bombe Né Mas beleza Outra coisa né Que foi colocado Né Mais pra trás Os covers aqui do A Né Eles deram uma boa mudada Aqui no bombsite Né Que esses covers aqui Dessas caixas azuis Eles tão mais pra trás Tá Então é isso Né Foi movida a posição aqui Do guindaste Né Pra ele deixar a posição Um pouco mais lateral Pra você ter Toda a área aqui Acessível Ao redor do guindaste Então é bem interessante Foi cortada a cerca de madeira Que foi essa cerca Tá Ela foi levemente cortada Né Que Essa cerca Foi cortada Pra deixar os CTs Controlar um pouco mais A área da rampa Né Isso quer dizer Que os CTs Tavam com bastante dificuldade Né Nessa área daqui Né Então eles podem controlar melhor Né Sem contar Eles poderiam cair É Essa queda pra rampa Com maior facilidade também Então Bem interessante Se não me engano Eles podem fazer Por exemplo Os testes Poderiam fazer um boost Daqui pra cá Né Então tem várias opções Aqui Desse corte na cerca Que daria pra fazer No mapa vertigo Outra coisa que foi movido o Andame Aqui atrás do Bomb 7A É de posição Né E o Andame ficava nessa posição Aqui Ele foi trocada para essa Né Quer dizer que você pode Por exemplo Subir aqui Né E poder ver toda a área Aqui Do Bomb Tá Então Interessante Né Essa mudança aqui Na região do Andame Né E outra coisa Foi adicionado um auto boost Na área do Noob Né Que é essa área aqui Ó No Nilba Né Muita gente falava Então Era aqui ó Você Lembra Você só ficava aqui Escondido Nessa posição Agora não Você Não tem mais como Entre aspas Ficar escondido Né Mas agora você pode Fazer um auto boost Aqui Beleza Né Nessa posição aqui Ó Marcando Se tem um avanço com TR Então É mais ou menos isso Então É isso galera Essas foram todas as novidades Que vieram Na última atualização Do CS Né Uma outra novidade Que veio não pro CS Mas pro Steam Mobile Né Pra quem usa celular na Steam Né Que agora o Steam Chat Foi adicionado Na sua versão mobile Né Pra quem não sabe A Steam Chat É essa versão nova Do Steam Né Que mudou bastante A forma de a gente Se comunicar Com os amigos no chat Né Ele já lançou Já tem alguns meses Na versão de PC Mas só que agora Lançou na versão Para celular Né Se você quiser baixar O link Tá na descrição Né O Steam Chat Mobile Tá disponível Tanto para Android E iOS Então os links Se você quiser testar A nova versão Do chat Da Steam Pro celular O link Está aí na descrição Pra vocês baixarem Né Então é isso galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Tá Se você gostou Desse vídeo Não esqueça Se você gostei E de seguir aqui O canal Pra não perder Outros vídeos Aqui Como esse Tá Se você gostou Do vídeo Do canal E quiser continuar Apoiando ele Não esqueça Também de virar Membro Aqui embaixo É isso galera Valeu Falou Até a próxima E fui